Seja da economia, seja da cultura, seja da administração pública, nós temos uma história. E aqui estão pessoas que fizeram e contribuíram para que a gente tivesse esta linda história. Eu não imaginava como seria a reação dos nossos servidores. Até achei que falei, olha, poucos irão atender o nosso chamado. Mas fui surpreendido, aqui tem várias pessoas que vieram do interior para serem homenageadas. A maioria atendeu o nosso chamado. E isso nos deixa muito felizes e gratificados pelo atendimento dos senhores. E tudo isso é com o maior respeito pela história de cada um. Pela história que cada um escreveu dentro da história do nosso Estado. Então, fiquem vocês sabendo que esse momento é ímpar. E eu pedi para que fosse registrado e que ficasse marcado para a história futura de quem sabe mais 40, mais 100, mais 200 anos do nosso Estado. Esse dia tem que ficar registrado. Como está ali o nosso primeiro diário oficial. Que registra, começou a registrar toda a nossa história. E que nós resgatamos. E isto é um troféu. Porque tudo começou ali. E quando você começa a folhear páginas, você fala, puxa, ele estava lá no primeiro dia do nosso Estado. E hoje começa uma nova história dos 40 anos com o nome de cada um de vocês. Então, eu só tenho que agradecer, parabenizá-los. Em nome do governador Reinaldo Azambuja, deixar um abraço carinhoso em cada um de vocês. Porque o Mato Grosso do Sul está no coração do Brasil. E vocês estão nos nossos corações. Muito obrigado. Que Deus proteja, dê saúde, felicidade e vida longa para cada um dos senhores e das senhoras. Muito obrigado. Convidamos neste momento... Convidamos neste momento...